Oi, Libretos! Pro Aninha vai passar aqui agora e vai te ensinar um sinal muito bacana, que é o sinal de falar. Falar em Libras. Professora, qual que é o sinal de falar? Nós temos dois sinais e eu vou te explicar como que você pode utilizar e como que você pode aplicar cada um desses sinais. Primeiro, sinal de falar. Você vai fazer dessa forma com a sua mão, aqui na frente da boca e falar, ó. Falar, fazer esse movimento. A gente assimila esse sinal de falar com as palavras saindo da boca. Essa técnica da assimilação nos ajuda a memorizar os sinais e não esquecer mais. Eu adoro utilizar. Então, olha só. Falar. Palavras saindo da nossa boca. Nós estamos falando. Então, o sinal de falar. E o segundo sinal de falar é esse daqui, ó. Falar. Que a gente assimila, né, com a boca, o movimento da boca, o sinal de falar. Esse daqui é um classificador da Libras de falar. E, professora Aninha, eu posso utilizar esse sinal de falar com os surdos, sendo que, ai, eles não falam, né? Você pode ter esse receio, os surdos não falam. Eles falam, mas eles não falam, às vezes, com a voz, de forma oral. Mas você pode utilizar esses sinais, sim, sem receio nenhum. Por um exemplo. Vai, fala. Fala. O que que aconteceu? Fala. E você pedindo pro surdo falar. Ele vai falar em Libras. Não tem problema. Agora, esse daqui vai, fala. Não combina, porque esse daqui já dá a ideia de falar em voz, falar de forma verbal. Gostou da dica? Se você quiser aprender mais conteúdo de Libras, clica no link que eu deixei aqui abaixo. E vem aprender na prática comigo.